Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, está sendo muito repercutido na internet alguns projetos de leis que isentam os segurados do INSS de terem que passar por aquela perícia médica periódica da Previdência Social. Vamos tratar dos principais projetos de leis que encontram-se em tramitação nesse sentido. Contudo, antes de adentrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer um convite para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este, que eu vou te apresentar a seguir. Do mesmo modo, deixe o seu like, clica nessa mãozinha, nesse joinha que está abaixo do vídeo, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. Do mesmo modo, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Vamos ao conteúdo sobre essa boa notícia de que segurados poderão ficar livres da perícia médica do INSS. Vejamos, nós precisamos compreender logo de início o seguinte. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que recebem benefícios por incapacidade, são obrigados a passar por avaliação da perícia médica da Previdência Social periodicamente. É importante registrar que a não realização do exame médico pericial periódico imposto pelo INSS pode ensejar na suspensão do pagamento do seu benefício. Uma vez que a conduta do beneficiário inválido, que não se apresenta para a realização do exame médico pericial periódico, caracteriza descumprimento de requisitos para continuar recebendo os benefícios. Contudo, de fato, essa avaliação periódica pode estar com os dias contados, pelo menos para alguns beneficiários do INSS. Entretanto, antes de explicarmos sobre a isenção para esse grupo de segurados que recebem benefícios por incapacidade, vamos compreender a base legal para essa convocação constante da Previdência Social. No caso do segurado que recebe aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, a lei diz que ele poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a concessão de sua aposentadoria, e essa concessão pode ser judicial ou administrativamente. A base legal está lá no parágrafo 4º do artigo 43 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Isto porque a lei estabelece que os beneficiários, enquanto estiverem recebendo benefícios por invalidez, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico quando convocado pela Previdência Social. Walter, onde está a base legal para a Previdência Social fazer isto com os beneficiários que recebem benefício por invalidez? Está lá no artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Pois bem, dito isto, tramita de fato na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa dispensar beneficiários da obrigatoriedade da avaliação periódica do INSS. Estamos falando do projeto de lei nº 8.949, do ex-deputado Ronei Nemer, do DF, que nas palavras do parlamentar, abro aspas, busca-se evitar que seja imposto ao doente ou ao incapacitado ou à pessoa com deficiência, ônus desproporcional ou indevido. Fecho aspas aqui para o que disse o relator desse caso na Câmara dos Deputados. De acordo com a emenda do PL, o texto irá alterar o parágrafo 4º do artigo 43 e o artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispensar o segurado de avaliação periódica das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria concedida judicial ou administrativamente. Irá alterar ainda, caso seja aprovado, o artigo 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispensar o beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC, da revisão da avaliação médico-pericial das condições que lhe deram origem. No mesmo sentido, existe o PL nº 2.641, de 2021, que tem como objetivo dispensar de reavaliação pericial os aposentados e os pensionistas por incapacidade permanente com poliomelite. Já o projeto de lei nº 4.026, de 2020, visa alterar os mesmos dispositivos para determinar que o segurado que tiver impedimento nas funções ou nas estruturas do corpo qualificado como irreversível será dispensado da avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria por invalidez. Esse último PL altera também o artigo 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para estabelecer que a pessoa com deficiência titular de benefício de prestação continuada que tiver impedimento nas funções ou nas estruturas do corpo qualificado como irreversível ficará dispensada da avaliação médico-pericial. Esses são os principais projetos que tratam da dispensa, ou seja, desobrigam todos esses beneficiários de terem que comparecer periodicamente ao INSS para reavaliar as suas condições quando solicitaram o benefício previdenciário, para saber se essas condições continuam as mesmas quando foi concedido o benefício previdenciário ou assistencial. Nós estamos acompanhando de perto essa tramitação e tão logo surjam novas informações a respeito desses projetos, nós vamos repercutir aqui no canal. Por isso que é importante que você esteja inscrito neste canal com o sininho das notificações devidamente ativado, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, clica nesse joinha, nessa mãozinha que está abaixo do vídeo para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Tchau. 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 Tchau.